Uma mulher, viu gente, que foi furtada dentro de uma loja, na avenida Rio de Janeiro, aqui no centro de Londrina, tá? É a dona Ana Maria de Oliveira. Eles levaram a bolsa desta mulher e ela teve também todos os documentos levados pelo bandido, pelo marginal. A Daiane Eis conversou com ela, porque foi a Calçavara, a Daniela? A Daniela conversou com ela, a Daniela Calçavara, né? E ela faz até um apelo. Ô Gerdes, se você encontrar meu documento, devolvo, vou fazer um favor. Mostra o apelo dela, mostra ela contando a história aqui no Balanço. Nossa equipe estava aqui no Calçadão de Londrina para produzir uma reportagem, quando a dona Ana Maria, que é moradora de Jataisinho, nos procurou com a seguinte preocupação. Furtaram a carteira da senhora dentro de uma loja, foi isso? Furtaram a bolsa e tiraram a minha carteira e eu não percebi. Quando cheguei na minha casa, foi na sexta-feira à tarde, eu não dei falta da carteira. Quando foi no sábado, minha filha me ligou do trabalho, dizendo que eu tinha sido roubada. Eu não sabia, fui ver, realmente minha carteira não estava dentro da bolsa. Encontraram alguma coisa, alguma parte do documento? Na Praça Rocha Pombo, um cartão do SUS, um cartão da minha filha, da Caixa Econômica, e um cartão mais. Só foi isso que foi encontrado. A carteira mesmo, com mais documentos, mais cartões, não foram encontrados. Qual que é a preocupação maior da senhora? Então, eu tenho consulta médica ali, está agendada já, né, para agora. E receita, que eu tinha que comprar medicamento, está lá. E eu, mas assim, tem coisas pessoais ali que, para mim, tem valor. Tem foto da minha mãe, tem mais documentos, assim, da minha filha, tem outros cartões, né. Mas o que eu mais queria que devolvesse para mim, são as fotos da minha mãe, que eu já não tenho mais ela, né. E eu queria a foto, pelo menos, essas coisas que tem lá dentro. Tchau.